o lugar tem nossa ai seu aparelho de metrô, eu entrei bosta a gente mandou o convite, o seu tá carregando o canal pedro. só o matheus ta retardado o suficiente para conseguir ele aceita um convite e vai para um outro server aaaaaaaaaaaaa naaaaaaaaaa Que música bonita, Matheus. Eu posso vomitar a batata se eu comi repouro. Que melodia bonita, Matheus. E agora, eu tô entrando. Canta um pouquinho mais pra mim. Não cante, Matheus. Canta, Matheus. Não canta, Matheus. Só fazê-lo tão bonito. Não canta. Te parecia, Mingão? Não canta. Não canta, Matheus. Não fala isso, não canta. The Voice Battlefield. Te parecia, Mingão? É que eu posso vomitar a batata se eu comi repouro. Faz bosta. A boca. É tipo o Catra, né? Catra, sacanagem. Não, cara. Não fala assim do Catra. Por quê? Eu queria com a Magnum. Porque ele tem 50% de chance de ser seu pai, cara. Não fala assim do seu pai. Que que é muito ruim? Carabê. Shake, shake, shake. E aí todo o que acontece. Agora, vem. Porque ele tem todas as coisas de estado.